O agente da Polícia Rodoviária Federal, João Vitor de Resende Alvarenga, morreu após uma carreta desgovernada atingir a vítima e uma viatura que estavam às margens da rodovia BR-365, próximo ao trevo da cidade de Indianápolis, no Triângulo Mineiro. O policial participava de uma ação de fiscalização de rotina e o trânsito estava lento no trecho. A carreta atropelou e bateu na viatura. O outro policial teve ferimentos leves e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta não foi preso, uma vez que permaneceu no local, mas será ouvido na delegacia de Polícia Civil.